O Norte do Brasil é uma região única do planeta. A diversidade da fauna e flora encanta turistas e pesquisadores do Brasil e de todo o mundo. A crescente demanda de energia nesta região e a necessidade de instalações de sistemas para geração de energia em locais isolados tem trazido excelentes oportunidades de negócios no Norte do Brasil, gerando empregos e renda, além de levar energia limpa e renovável. Milhares de famílias em comunidades ribeirinhas estão tendo acesso à energia elétrica através de energia solar fotovoltaica. O aproveitamento de resíduos florestais e de outras culturas servem como matéria-prima para a produção de energia com biomassa. Parcerias regionais estratégicas, fornecedores sérios e tecnologia de ponta são fundamentais para o crescimento de fontes limpas e renováveis na matriz elétrica na região Norte. Pensando nisso, o grupo FRG Mídias e Eventos e a ABGD realizarão a edição especial do Fórum GD Norte 100% online. O evento será nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2020. Serão discutidos os rumos e as possibilidades na geração de energia elétrica com fontes limpas e renováveis na região Norte. Mais de 60 palestras, os principais players e especialistas do mercado, oportunidades de negócios e cases de sucesso estarão no Fórum GD Edição Especial Região Norte 100% online. Realização Grupo FRG Mídias e Eventos. Promoção ABGD. Organização G7 Brasil Produções. Patrocinadores. Grupo FRG Mídias e Eventos. Faça parte desta história.